Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Acesse a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br para pegar a nossa camiseta da NASA, como essa daqui também, e o nosso Falcon 9, que vai ajudar a gente neste voo de hoje. Um minuto para o lançamento, o Falcon 9 de hoje vai para a sua décima missão, levando 51 satélites para uma órbita terrestre baixa e outros tipos de órbita também. Então hoje são várias órbitas diferentes, inclusive um satélite brasileiro V-Cube da Visiona. E estamos com o nosso Falcon 9 modificado hoje aqui, porque esse Falcon 9 tem algumas mudanças no segundo estágio. A gente vai mostrar para vocês. Quarenta. Cinco segundinhos, deram um ok para o lançamento. Agora vai, agora vai. Vamos lá, show hold, show scrub. Trinta segundinhos. Já deram um ok para o lançamento. Vamos lá, vamos lá. Não me decepciona, Falcon 9. Vamos lá. Vai mandando seu foguetinho no chat e se prepara para contar comigo. Vamos lá. Quinze segundinhos. Está na hora. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acendendo o pavio. Subindo o Falcon 9 com satélite brasileiro e mais outras cinquenta cargas indo para a órbita terrestre. Vai subindo direto da Califórnia com seus setenta metros de altura, três vírgula sete metros de diâmetro. Olha a imagem de dentro da... Olha a coisa, realmente é muito menor a tubeira. É a imagem de dentro do segundo estágio. Caramba, é muito menor mesmo. É quase um... É quase um merda normal mesmo. Vamos lá. Subindo o Falcon 9. Um vírgula seis quilômetros de altitude. Dois quilômetros já rapidinho. Seiscentos quilômetros por hora já se aproximando. Estamos indo para o Max Kill. Momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Quando o Falcon 9 aguenta a maior tranco ali durante a subida. Vamos lá. Olha só. Imagens de dentro do segundo estágio. Mostrando várias vezes a coifa. A coifa. Merlin vácuo novo. Super... O Falcon 9 está em velocidade supersônica nesse momento. Vamos lá. Está subindo o Falcon 9. Dez quilômetros de altitude. Passando pelo Max Kill agora. Dá bastante nevo, hein? Olha. Vamos lá. Agora vamos passando dos mil e oitocentos quilômetros por hora. Vamos para o nosso querido Mikko. Man Engine Cut Off. Corte do motor principal. Estamos chegando a dezenove quilômetros de altitude. Dois mil e quatrocentos quilômetros por hora. O motor do segundo estágio começou a ser resfriado nesse momento. Vamos torcer para que dê tudo certo. A SpaceX nunca teve um problema no segundo estágio. Em toda a sua história do Falcon 9. Então vamos torcer para que essa tubeira nova dê tudo certo nessa missão. Trinta quilômetros de altitude. Veremos várias separações acontecendo simultaneamente. Então a separação do primeiro e segundo estágio. E a separação da coifa. Então a coifa também será separada logo em seguida da separação dos estágios. Tá bom? Olha só. Beleza? É isso aqui que vocês vão ver. Tudo isso aqui é recuperado menos o segundo estágio. Olha só a imagem aqui. Eles estão olhando para essa parte aqui do motor. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vai cortar. Cinco mil e oitocentos quilômetros por hora. Cinquenta e cinco quilômetros de altitude. Vamos ver. Vai cortar. E teremos Boost Back Burn. Também vamos falar sobre ele. Olha ele. Cara, é muito menor mesmo, cara. É um toquinho. Vai ligar o motor do segundo estágio. Ligando o motor do segundo estágio. A nova tubeira do Falcon 9. Vamos lá. Começou a queima de retorno. O Falcon 9 ligou seus motores para voltar para o ponto de lançamento. Vamos lá. Estamos vendo agora a queima. Essa queima dessa nova tubeira aqui do segundo estágio. Bem pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa. Ela é basicamente a mesma tubeira, só que ser um pedaço. Ela é a mesma tubeira, só que ser um pedaço. Ela é tipo cortada. Nossa, muito menos coisa. E lá vai a coifa ir embora. Coifa separada com sucesso muito bom. O que muda com essa tubeira menor? Ela é basicamente a tubeira, só que sem isso aqui tudo. Ignora isso aqui. Ela é basicamente isso aqui. Nossa, até menos, cara. Ela é tipo isso aqui. O que muda nisso aí? Ela vai ser menos eficiente. Você fala, nossa, mas por que vai ser menos eficiente? Porque, cara, fazer tubeira é um negócio muito complicado. Então, se você consegue diminuir a complexidade dela sem afetar o lançamento. Então, as outras tubeiras continuam sendo feitas normalmente. Mas, por algumas missões, pode ser que elas não sejam necessárias. Então, é isso que a SpaceX está fazendo. Otimizando custos e tempo de produção. Tá bom? Muito bem, estamos ali. No primeiro estágio, a 2.000 km por hora. A gente vai agora acompanhar o retorno para o solo. As grid fins já estão se abrindo nesse momento. Tá bom? Olha só. Está se abrindo já para poder ajudar a direcionar o booster. Estamos vendo a nossa nova tubeira pequenininha ali. Já a 8.300 km por hora. Vamos ver. A gente vai ter a queima de reentrada daqui aproximadamente 2 minutinhos, de acordo com a SpaceX. E o pouso será em solo. O pouso hoje será em solo. E ficou bem diferente essa tubeira. Parece uma chapeleta ali. Então, você tem uma perda de desempenho. Mas, como o Falcon tem um envelope tão grande, que eles podem abrir mão desse desempenho para fazer uma missão lançando 51 satélites. É muita humilhação, cara. É uma humilhação gigantesca a concorrência, cara. Merlin vácuo a nível do mar. É tipo isso. Aline Vitória estava para você que estava muito sumida. Olha só. Trajetória normal, 10.000 km por hora atualmente, 177 km de altitude no segundo estágio. E vamos para o primeiro estágio aqui, que está a 2.600 km por hora. Agora, o que vai acontecer? Três motores irão se ligar para fazer o retorno para a Terra. A gente vai perder muita velocidade nesse movimento, com os três motores Merlin a nível do Marligan, que vai permitir que o Falcon 9 não seja destruído durante a reentrada. Beleza? Você vai deixando o seu like aqui no Space Web. Também muita gente ainda não deixou o like. Ajuda muito a gente a manter o nosso trabalho aqui. Aproveite também para mandar uma contribuição, se você tiver como. Assim, a gente continua também pagando o salário da galera da equipe aqui. Menos os que se atrasam. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui a 13.000 km por hora no segundo estágio, 192 km. No primeiro estágio, estamos a 4.300 km por hora. E vamos para a queima de reentrada. Vamos ver se vai ter câmera. Vai ter câmera ligando os motores Merlin a nível do Mar. Vamos ver. Começou a queima de reentrada. Um pouquinho de formação de plasma ali. A imagem está um pouquinho de atraso, tá, gente? Normal. Vamos lá. Estamos perdendo velocidade neste momento. Devemos perder por volta de 2.000 km por hora, tá? Está reduzindo a velocidade. Aí, foi rapidinho a queima. Nem foi tudo isso a queima, foi bem mais rápido. 4.400 km por hora. Agora vai começar a perder bastante velocidade. Está havendo formação de plasma aqui nas grid fins, tá bom? Isso é porque a velocidade está muito alta e a densidade da atmosfera já começa a se tornar relevante, tá bom? Então, vamos acompanhar o pouso agora na landing zone 4 e veremos o trem de pouso se abrir no final do voo depois que o motor, o último motor Merlin, for desligado. Eles vão ligar esse motor mais uma vez para fazer o retorno e pousar o Falcon 9. Enquanto isso, o segundo estágio está a 18.000 km por hora, 195 km de altitude. Por enquanto, parece tudo ok de acordo com o controle da missão. É, olha só, saiu vários ratos voando ali agora do motor. Vamos lá, vamos para o pouso de mais um Falcon 9. Começou a queima de pouso. Está vindo o Falcon 9 para a landing zone 4, direto da Califórnia. Vai pousar o Falcon 9. Está vindo. Vai abrir o trem de pouso. Vai pousar o Falcon 9. Pousou mais um Falcon 9. Eita, nós. Os caras estão começando a capar o foguete. O negócio continua bom. Parabéns ao SpaceX, que fez mais um voo sensacional com o primeiro estágio do Falcon 9. Vamos acompanhando o segundo estágio do Falcon, que está chegando agora a 25.000 km por hora. Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhando 26.000 km por hora. 26.500, 27.000. Vai cortar a qualquer momento. 27.700 e 28.000 e cortou. Caraca, mas foi chutado, hein? 28.600 e cortou. Aê! Muito bom! Queima realizada com sucesso. Vamos pôr uma órbita heliossíncrona primeiro, depois a semissíncrona vai vir em outro momento. E também o satélite vai ajudar bastante. Injeção orbital realizada com sucesso, o que é uma grande coisa. Fizeram uma tubeira nova e mesmo assim o Falcon 9 conseguiu chegar na primeira órbita desejada. Parabéns ao SpaceX, voo espetacular. E agora vamos acompanhar os próximos etapas dessa missão. Obrigado, olá. Obrigado.